Daniel Portela, médico pediatra. Gente, a gente está lançando aí muito em breve o curso de amamentação, amamentação sem neuras, um objetivo de facilitar um tema que muitas vezes é complicado e que exige da mãe um esforço físico, emocional intenso e que eu vejo às vezes um excesso de informação que leva a um excesso de preocupação e complicação. Então, amamentação sem neura tem como principal objetivo simplificar esse caminho, trazendo informações científicas baseadas em fontes de literatura, publicações, artigos, guidelines, documentos científicos que ofereçam a você uma forma segura de amamentar o seu bebê, minimizando complicações neuras, excesso de preocupações e também com uma pegada, como eu costumo dizer, uma pegada muito ampliada, uma visão ampliada da saúde, que isso também é uma característica do curso, você entender que a amamentação, como a própria literatura médica traz, a amamentação é um ato psicosócio-cultural, muito mais do que biológico. Então, muitas vezes as mães ficam preocupadas com o tamanho da mama, com o formato do mamilo, com a quantidade de leite que vai sair, ah, e se fizeram cirurgia antes, e se o bebê suga assim, sabe quanto tempo tem que sugar. E a gente faz uma leitura muito crítica nesse curso dos fatores psicossociais, de quanto essa sociedade, a cultura, a sua história de vida, essa parentalidade interfere nessa amamentação, o quanto essa amamentação, como a própria literatura traz aí, preditores como escolaridade materna, quanto mais informação essa mãe tem, mais ela amamenta, quanto maior a renda familiar, mais essa mulher amamenta. Se essa mulher é muito jovem ou ela é mais velha, interfere na amamentação, mulheres jovens demais, abaixo de 18 anos, tendem a amamentar, tem menos sucesso na amamentação, experiência prévia, se essa mulher já cuidou de um bebê antes, se já viu alguém amamentar, se tem na família pessoas que amamentam, outras mulheres que amamentaram, tudo isso são variáveis muito mostradas na literatura, com muito mais potência que as variáveis biológicas. Isso é uma diferença do curso, a gente traz essa pegada social de entender e simplificar isso e perceber que amamentar passa primeiro por um desejo da mulher, se a mulher quer de fato amamentar, está disponível para tal e isso já é muito, muita coisa. Aí então ela vai partir para a informação, ela vai buscar a informação, que é o que o curso vai fazer e apoio, construir, fazer parte da sua rede de apoio. Só nisso a gente já vai ter aí uma alta taxa de sucesso e é por isso que esse curso promete aí oferecer um apoio muito grande às mulheres que desejam amamentar.